Olá, você pretende fazer um curso esse ano? Um curso de libras, por exemplo, a língua brasileira de sinais? Pois então, o governo do estado abriu um curso online e gratuito para toda a população. Esse curso já vem sendo realizado e já formou mais de 23 mil pessoas e agora o governo abriu novas turmas. O curso é destinado ao público em geral com idade a partir dos 18 anos. O participante vai aprender o que é libras, identidade e cultura surda, cumprimentos e saudações, animais, expressões faciais, configurações de mão, dias da semana, família, sentimentos, meios de transporte, profissões, entre outros conteúdos sobre a língua brasileira de sinais. O curso será dividido em seis turmas com diferentes horários. Duas turmas terão aulas à noite, nas segundas, quartas e sextas-feiras. Outras duas turmas terão aulas à noite, nas terças e quintas-feiras. E duas turmas terão aulas aos sábados pela manhã. O curso de 40 horas é pela internet. 30 horas são aulas ao vivo via Zoom e 10 horas de atividades complementares. Para receber o certificado, é necessário participar de pelo menos 75% das aulas ao vivo e alcançar uma média final de cinco pontos ou mais. As inscrições podem ser feitas no site da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência. www.pessoacomdeficiência.sp.gov.br www.pessoacomdeficiência.sp.gov.br www.pessoacomdeficiência.sp.gov.br